E chegou a hora que eu sei que vocês gostam, vamos xeretar as enquetes dessa roça entre Fernando, Júlia e Luana. Quem você quer mandar pra casa, já comenta aqui pra mim, hein? Vamos começar olhando aqui a nossa enquete da comunidade, essa aqui quem manda é você. Pela nossa enquete da comunidade, com mais de 5 mil votos, dando a eliminação da Júlia com 15%. Depois vem Luana com 35% e Fernando por aqui, favorito, com 50%. Ó, se você não votou na nossa enquete da comunidade ainda aqui no YouTube, vai e vota e não deixa pra depois. Então me aproveita e já se inscreve aqui no canal. Bom, vamos ver agora como tá a enquete do YouTube da WebTV Brasileira, com mais de 20 mil votos. Júlia saindo com 13%, depois vem aí Luana com 38% e Fernando, favorito, com 49% da web da WebTV Brasileira até esse momento. Vamos ver agora como tá a enquete do Dieguinho do Bora Comentar. Pelo Bora Comentar, com mais de 10 mil votos, dando a eliminação da Júlia com 16%. Depois vem Luana com 34% e Fernando tem aí 51%. Vamos pro Twitter, mas antes quero pedir pra você já sentar o dedão no like aqui, se inscrever no canal se é novo, compartilha também nosso vídeo aqui nessa xeretada nas enquetes, tá? Quero ver, hein? E também comenta, comenta pra mim quem vai deixar a Fazenda, quem você quer que vá embora do programa. Lembrando que o voto no R7.com é pra ficar. Bom, olhando aqui agora no Twitter, começando pelo Dantinhas. Pelo perfil do Dantinhas, com mais de 6 mil votos, Júlia saindo com 14%. Depois vem aí Fernando com 29% e a favorita aqui no Twitter é a Luana com 57%. Eita, eita, hein? Deu diferente do YouTube. Vamos ver agora como tá aqui a enquete do Central Reality. Pela enquete do Central Reality, com mais de 5.900 votos, Júlia saindo com 18%. Depois vem Fernando com 23%. E Luana, aqui no Central Reality, também favorita com 59%. Eita, eita, hein? Bom, vamos ver agora também como tá a enquete do Selfie, que apresenta o cabine de descompressão aqui no Twitter. Pela enquete do Selfie, com mais de 3.700 votos, dando a eliminação da Júlia com 15%. Depois vem Fernando com 33%. E a Luana, favorita, com 52% na enquete do Selfie até esse momento. Vamos pros sites? Vamos ver como tá a situação dos sites agora, começando pelo Notícias da TV. Pelo Notícias da TV, Júlia saindo com 21,89%. Depois vem Luana com 32,53%. E Fernando, favorito aqui no site Notícias da TV, com 45,58%. Vamos ver mais, vamos ver agora como tá a enquete do UOL. Pela enquete do UOL, com mais de 31.900 votos, dando a eliminação da Júlia com 26,19%. Depois vem Fernando com 34,27%. E por aqui, Luana, favorita, com 39,54%. Bom, vamos dar uma xeretada também no Votalhada pra gente ver como tá essa situação. Mas, ó, se não deixou o like ainda, sempre o dedão nesse like, hein, meu povo? Não deixa pra depois. Bom, e agora sim, na tela pra vocês, o Votalhada é esse, tá? Júlia saindo com 16,51%, dando o beijinho do programa em todas as plataformas. Depois vem aí a Luana com 40,91%. E o Fernando, favorito, com 42,57%, com mais de 144 mil votos apurados pelo Votalhada. E aí, gente? O que você tá torcendo pra acontecer nessa roça? Comenta aqui pra mim. Vocês querem ver carão de quem? Se Fernando sair, quem vai ficar com carão? Se Júlia sair, quem vai ficar com carão? E se Luana sair? Quem vai chorar por Luana, hein? Comenta aqui pra mim, tá? E não esquece, 9 da noite a gente tá ao vivo aqui no nosso canal da TV Jovem, no YouTube e no Facebook, com o nosso giro de enquetes completar-se ao vivo, que você pode participar junto comigo, comentar tudo. Você vai acompanhar em tempo real os mutirões, as enquetes e muito mais. Então, espero vocês ao vivo às 9 da noite. Aproveita mais uma vez, como eu falei, se inscreve aqui no nosso canal, na nossa página aqui do Facebook. Compartilha se puder, sempre dá um like. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Ó, um beijo no coração. Fui Brasil, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho